Apesar de não sabermos de fato que houve o caso que o Jorge Vá atualizou pra gente agora do indigenista e do jornalista desaparecidos, chama a atenção pra uma realidade muito preocupante da Amazônia. As constantes ameaças sofridas por quem luta pela defesa da região e dos povos nativos. Eu vou falar sobre esse assunto agora com o padre Edilberto Sena, fundador do movimento Tapajós Vivo. Padre, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilka, bom dia, telespectadores. Olhe só, é importante que vocês aí do Sul, do Centro-Oeste, se atualizem sobre o que está acontecendo nesta grande região que é a Amazônia. Eu ia comentar logo inicialmente que o rapaz aí anunciou que houve um terremoto lá na fronteira com o Peru. Então, eu diria que são dois grandes terremotos. Um terremoto da Terra e outro terremoto de cima da Terra, desses que exploram a nossa Amazônia. O terremoto que aconteceu ontem, eu posso interpretar com direito de que é a natureza está reagindo a forma como nós, seres humanos, estamos destruindo em vez de usufruindo. Padre Edilberto, é muito bom recebê-lo aqui para a gente conversar sobre esse assunto, um assunto muito sério que merece a nossa atenção. Primeiro, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente do que se trata o movimento Tapajós Vivo, por que o senhor viu a necessidade de criar um movimento social como esse? Eu sou filho da região, sou filho de Belterra e sou um padre aqui da Diocese de Santarém e estou preocupado com a defesa da nossa casa comum. Já antes do Papa Francisco fazer essa manifestação, nós aqui já tínhamos essa preocupação. Há 13 anos, nós criamos um movimento popular chamado Movimento Tapajós Vivo, exatamente quando o governo pretendia destruir o rio Tapajós com sete barragens hidroelétricas. Então, nós resolvemos fazer resistência a essa destruição do nosso belo rio Tapajós. Lamentavelmente, as hidroelétricas não saíram, graças a Deus, no entanto, a destruição do rio Tapajós continua com a garimpagem e a violência do mercúrio no rio Tapajós. Então, o Movimento Tapajós Vivo, ele é um grupo de militantes que se inquietam com a defesa da nossa casa comum, especialmente com a nossa região do Tapajós. Hoje em dia, são várias formas de agressão à nossa região tapajônica. Então, eu chamo uma terra em disputa. O agronegócio, a logística, ferrogrão, hidroelétricas, garimpos, etc. Tudo isso está agredindo a nossa mãe natureza. Padre, fala um pouco mais sobre como é a luta em defesa dos povos da Amazônia e também da preservação da própria Amazônia. Olha só, a luta em defesa da Amazônia ainda é uma luta muito pequena. E é interessante quem está nos escutando, nos vendo, se unir a nós nessa luta. Porque o que atinge a Amazônia, atinge o Goiás, atinge São Paulo, Rio, etc. Atinge o Sul. E isso está acelerando essa destruição. Então, aqui na nossa região, as preocupações fazem com que um grupo de pessoas que tenham o mínimo de consciência do respeito pela natureza... Então, nós estamos nos unindo para quê? Para, primeiro, estudar, tomar consciência do que está acontecendo. Segundo, manter uma estratégia de resistência. Terceiro, oferecer possibilidades para a sociedade de que nós podemos viver de outra maneira que não essa que o capitalismo está querendo. Por exemplo, o nosso movimento Tapajós recebeu um apoio de aliados de fora e que não tem essa consciência. E nós começamos a implantar energia solar em comunidades ribeirinhas do Rio Tapajós. Como uma forma de a gente mostrar que nós não precisamos de hidroelétricas. Nós precisamos de energia elétrica, mas não de hidroelétricas. Esse papo furado de que hidroelétrica é energia limpa é pura mentira. Então, a energia solar, por exemplo, é um exemplo de que a gente pode ter energia sadia, limpa do sol. Então, essas são atitudes. E a outra forma é nós fazermos seminários, discutir, participar de audiência pública para a gente enfrentar as situações. É uma luta que é fundamental, é importante, mas é perigosa, porque atravessa interesses, interesses de pessoas importantes. Eu ontem estava assistindo uma entrevista com um líder indígena e ele disse que recebe ameaças constantemente. Eu quero saber do senhor se isso tem se intensificado nos últimos tempos e de onde partem essas ameaças. Olha só, eu estava olhando, ouvindo agora a reportagem sobre a prisão do jornalista e do técnico indigenista. Eu estava pensando, olha só, de repente virou uma coisa assim que tocou, né? Graças a Deus. Aí estava lá a Polícia Federal, estava a Marinha, estava o Exército, estava o helicóptero, estava a voadeira para ver se localiza. Aí eu fiquei me perguntando, por que que, de repente, o governo federal arranja todo esse material para tentar salvar esses dois? Eu suponho e suspeito de que é porque tem envolvido uma pessoa internacional, que é um jornalista internacional. Enquanto isso, os outros casos estão acontecendo aqui e aí a Polícia Federal não resolve. O problema do garimpo, por exemplo, O garimpo do rio Tapajós está aí. São toneladas de mercúrio jogado no rio Tapajós. Aí, quando faz aquele barulho, porque em Alté do Chão, que é uma região de turismo, se sentiu agredida por causa que a água ficou turva e envenenada, aí veio a Polícia Federal, fizeram uma pesquisazinha e acabou. Ninguém fala mais de novo. Então, essa que é a nossa preocupação. Quer dizer, a Amazônia, para mim, continua sendo uma terra sem lei. E ainda mais com esse governo que nós temos aí, que isso não é governo, isso aí é desgoverno. Então, a situação, para nós, fica muito endrosa. Deixa eu lhe dar um exemplo. Há duas semanas atrás, o Ministério Público Federal convocou uma audiência pública aqui na cidade de Santarém para tratar a questão da saúde afetada pelo mercúrio do rio Tapajós. O ponto específico era a questão da saúde por causa do mercúrio no rio Tapajós. Quando a notícia foi anunciada pelo Ministério de que ia haver audiência pública, você imagina que os garimpeiros e os donos de garimpo lá de Jacareacanga, de Itaitua, fretaram três ônibus e vieram com a disposição de embargar praticamente a audiência pública. Como o Ministério Público se precaveu, então, o que é que aconteceu? Eles botaram a Polícia Federal para botar para a Segurança e tal. E eu, que sou do movimento, quando eles anunciaram que quem quisesse tomar a palavra na audiência pública se inscrevesse, eu me inscrevi, sem saber que eu estava sendo o primeiro. Quando chegou lá na hora, estava cheio de garimpeiros lá em redor fazendo barulho e eu anuncio lá. O primeiro a falar hoje é o padre Gilberto Senna. Eu confesso que eu fiquei meio desconfiado, porque a situação é tão de insegurança que a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Mas aí eu fui assumir e fui lá. Falei meus quatro minutos e eu disse mais ou menos isso. Não é justo nem humano que alguém melhore a sua qualidade de vida à custa da desgraça de outras pessoas, que é o caso do garimpo do Tapajós. Os garimpeiros, o peão do garimpo, ele está chateado porque ele diz que é daquilo que ele sobrevive. E tem os donos de garimpo que tiram os lucros. Mas eles estão ignorando que eles estão jogando mercúrio no rio e o rio está vindo para os peixes e até para nós aqui em Santarém estamos comendo peixe envenenado. Então você entende como é a insegurança de quem trabalha em defesa da Casa Comum na Amazônia? Muito grande, né, Padre Gilberto? Agora, o indigenista Bruno Araújo Pereira, ele estava junto com o jornalista, esse jornalista britânico que desapareceu. A gente não sabe o que está acontecendo, o que está por trás desse desaparecimento. O senhor acredita que a embarcação onde eles estavam pode ter nafragado? Isso acontece com frequência aí na região? Quais informações o senhor acha que a gente pode reunir nesse momento para tentar identificar o que pode ter acontecido? Porque, como eu disse, a gente ainda não tem certeza do que houve com esses dois, mas ele era muito experiente. Essa é a informação que a gente tem. Agora, veja só. Era um camarada bem experiente, o da FUNAI. Segundo, navegar na nossa Amazônia, hoje em dia é lei obrigatória a gente andar com salva-vida. Portanto, a hipótese de ter sido naufragado e eles terem morrido é remota. remota, porque os cuidados que se tomam, especialmente, vindo um jornalista estrangeiro, certamente, tem mais cuidado ainda de andar protegido, com salva-vida. Então, essa hipótese, para mim, ela é mínima. A segunda hipótese é mais séria, porque já foi anunciado que o rapaz da FUNAI já estava ameaçado há mais vezes antes. Então, havia ameaça. Por que era por causa de ameaça? Por causa do tráfico de drogas, garimpagem, que, para mim, toda garimpagem é ilegítima, porque ela é prejudicial. Então, quando o pessoal fala de garimpo ilegal e garimpo ilegal, para mim, isso é pá. Todo garimpo, para mim, ele é ilegítimo, porque ele é prejudicial, porque usa o mercúrio para poder juntar o ouro. Bom, então, a segunda causa que levou, certamente, a esse conflito era os interesses do capital. E o capital daquele que vai madeira, ouro e... E eu esqueci agora outra, agora. Eu disse três coisas, né? Que podem ter levado, com certeza, eu digo com certeza, é modo de dizer, foi quase certo de que o conflito é... O conflito de interesses dentre aqueles que querem enriquecer rapidamente, sem escrúpulos, e aqueles que tentam zelar pelo meio ambiente e pela própria vida humana. Então, para mim, essa é a... Para mim, a causa mais evidente desse conflito que houve lá. Agora, eu até tenho a esperança de que eles não tenham sido mortos. Eu tenho a esperança de que eles tenham sido escondidos lá, privados, lá da vida deles lá. Então, se for essa hipótese verdadeira, é capaz ainda de que, com todo o equipamento de busca, vai se achar localizado. Mas, não descartemos... Aí, como na Amazônia não existe lei, então, não tenho dúvida de que eles são capazes de se matar dos dois. Está certo, Padre Edilberto. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer tantas informações a respeito da segurança de quem faz trabalhos de proteção aos povos nativos e também à Amazônia. A gente sabe que é uma realidade complicada, a gente continuará acompanhando, claro, o caso desses dois desaparecidos na Amazônia. Até uma próxima. Esse instante dá uma proposta. Quando mais adiante você tiver interesse, nós temos sérios problemas da logística do agronegócio aqui no Tapajós. Nós temos o desafio de uma ferrovia que querem construir entre o Mato Grosso e o Tapajós para aumentar o lucro do agronegócio. Isso tudo com prejuízo para nós. Quando quiser ter uma entrevista sobre isso, é só avisar que a gente topa. Nós estamos em defesa da nossa casa comum, que interessa a nós aqui, mas interessa também a todos os telespectadores e telespectadoras do seu canal de televisão. Um bom dia, um grande abraço. Um grande abraço, Padre Edilberto. Vamos sim avaliar isso aí, conversar para a gente marcar uma nova conversa. Obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Um grande abraço. Bom dia.